Olha, prontinho, amigo Beto. Ótimo, ótimo. Este aqui é o seu delicioso suco de uvas, entendeu? Certo. E este é o meu delicioso suco de uvas. E isto aqui, Beto, é o seu delicioso pedaço de pizza de alite e também com mussarela, entendeu? Certo, ótimo, ótimo. E isto aqui é o meu delicioso pedaço de pizza de alite com mussarela. Pronto. Vamos comer? Quer saber de uma coisa? Eu não vou comer. Algum problema? Sim, sim, há um grande problema e eu vou lhe dizer qual é. Agora largue este pedaço de pizza e dê uma olhada. Dê uma olhada no meu copo de suco de uvas. É. Agora dê uma olhada no seu copo de suco de uvas. Sim, Beto. Agora dê uma olhada no meu pedaço de pizza. Seu pedaço. E agora dê uma olhada no seu pedaço de pizza. No meu pedaço. Sim, Beto. Daí? Daí? Posso começar a comer, Beto? Não, não, não. Não pode não, Enio. Espere. Nós vamos devagar com isso porque você tem muito mais pizza no seu prato do que eu tenho no meu prato. E você tem muito mais suco de uva no seu copo do que eu tenho no meu copo. Como foi que isso aconteceu, hein, Enio? Ah. Puxa, Beto. Então eu tenho mais pizza aqui no prato. É. E mais suco aqui no copo. É isso mesmo. É isso mesmo, Beto. Exatamente. Sem tirar nem pôr, Enio. Eu tenho menos pizza do que você tem e eu tenho menos suco de uva do que você tem. Eu tenho menos e você tem mais. Espere, Beto. Isso é fácil da gente corrigir. Espere que eu já vou dar um jeito nisso. Então dê logo. Vamos, dê logo. Ei, Enio. Isso não é o modo certo de fazer as coisas. Enio, você está... Um minutinho, Beto. Ei, Enio, ei. É assim que você dá um jeito, Enio? É, é, é. Você viu, Beto? Agora ficou tudo em ordem. Está vendo? Agora você olha para o seu prato, para o meu prato, para o seu copo, para o meu copo. Eu entendo. Espere um pouco. Veja só. Agora você tem mais suco de uva do que eu e eu tenho menos suco de uva que você. E você tem mais pizza do que eu e eu tenho menos pizza. E você tem mais pizza do que você, Beto. Ah. Veja só, Beto. Ei, Enio. Isso não está certo. Você não devia ter mais e eu menos. Enio, você acabou de comer... Eu vou dar um jeito nisso. E também beber o meu... Eu vou comer um pedaço de sua pizza e tomar um pouco de suco. Enio, desse jeito eu vou acabar ficando sem nada, Enio. Escute aqui. Pronto, agora eu vou comer mais um pedacinho da sua pizza para ficar igual, Beto. Faça como quiser. Eu vou embora.